Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. Porém, se é apanhado, tem de pagar sete vezes mais. Ele precisa entregar tudo o que tem. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está destruindo a si mesmo. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso. E a sua vingança não tem limites. Ele não aceitará nenhum pagamento. E mesmo uma porção de presentes não acabará. Quai, seu app de vídeos curtos.